Eu e a Daniela, você sabe que hoje é o dia do índio, né? Dia do índio. É dia do índio, uma homenagem ao dia do índio. Hoje é lindo o aniversário do Roberto Carlos, aniversário do meu filho. Um abraço do Juninho. Um abraço do Juninho. Um beijo. Um beijo, Juninho. Então, o participante agora veio pra fazer uma homenagem ao dia do índio. Ele veio diretamente da noite paulistana. Aliás, é ela, a Marcinha. Ah, tá, não quero perder a hora de ver esse quadro. Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da Jurema Até hoje não apareceu Jurema Vai! Jurema 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 Oh, Jurema Jurema É uma cabocla de pena Filha de Tupinamá Rainha das águas areias Jurema É uma cabocla de pena 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 Show Você faz esse show em alguma boate Não faz? É uma cabocla de pena Quando eu estou no Brasil Transsexual brasileiro Uh, uuuuuh Muito bem Como é que é seu nome? Marcinha do Corinto Marcinha do Corinto Marcinha do Corinto Muito bem E você agora está fazendo show no Brasil? Eu estou com uma turnê agora Fiquei 2 anos na Europa Eu direi Holanda, Frankfurt, Milão E aonde a gente faz mais sucesso? Paris Paris faz mais sucesso Paris Eu trabalhei no Folha de Pigalle e no Esqualita, na Chaves Elizei. Muito bem, olha, meus parabéns. Obrigada. Bonito, seu lindo, parabéns. Obrigada, obrigada. Um abração, parabéns também, Vida B. Parabéns aos rapazes aí. Muito bem.